E lá na revista, como é que tá? Tá mal, cara. Acho que vão mandar muita gente pra rua. Ferrou a frete. Vamos embora. Vai, vai, vai. Estamos com pedidos de aqui fazer vigília em dois suspeitos de um desaparecimento de um carro de um evento da Volkswagen. E um carro desse tem algum valor no mercado? Ele pode ter um grande valor no mercado de colecionadores. Que papagaiada é essa aí, chefe? Vamos. É aqui que os carros são desenvolvidos. Após o desenho, passamos para o desenvolvimento de um modelo preliminar. Que primeiramente é esculpido em clay, como esse aqui. Clay? Clay é um material que usamos, semelhante a uma argila molhada. Depois dele, montamos um em escala real. Eu mostro pra vocês, por favor. Esse já é em escala real. É montado sobre uma estrutura com rodas, para que possamos movê-lo. Então vocês esculpem um carro novo por cima de outro? Não, não de outro carro. De uma estrutura mais simples. E só depois partimos para a montagem dos primeiros modelos. E a gente pode ver as filmagens que você mencionou que teria? Ah, sim, claro. Vamos? Agora iniciaremos o leilão desse Volkswagen SP2, ano 72. O primeiro modelo montado no país. Todo original de fábrica, com apenas 150 quilômetros rodados. A Miranda veio, está na sua direita. Uma raridade como só a nossa casa de leilões poderia oferecer. Esses dois colecionadores estiveram aqui um dia antes para uma visita ao modelo. Consideramos eles dois dos nossos principais clientes. Senhora Alex e doutora Miranda. Exato. E vamos começar então o leilão com o valor mínimo de 40 mil reais. 40 mil reais. 40 mil reais para a senhora Miranda. Vamos ver 45. 45 para o senhor Alex. E a gente pode levar uma cópia desse vídeo? Ah, claro. Você saberia nos dizer algo a mais sobre esses dois? Que dia é hoje? 23. Então hoje vocês estão com sorte? Por quê? 85 para o cavaleiro ali atrás. Já temos 85 mil reais. 95. 95 para o senhor aqui na frente. Já temos 95. 95 mil reais. E 105. 105 para o cavaleiro ali. Temos 105 mil reais. 120. 120 mil reais para a senhora Miranda. Já temos 120. 120 mil reais. 120 para a senhora Miranda. 160 mil. 160 mil reais para o senhor Alex. 160 mil. 160 mil. Alguém daria mais? 160 mil. 160 mil. Dole uma. 160 mil. Dole duas. 160 mil. Dole três. Vendido para o senhor Alex Gabriel. Obrigado. 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 Vem. Vamos ali falar com ele. O que é o Alex? Ô, Frederico, meu sobrinho, querido. Como vai? Olá, Fred. Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, o que vocês estão fazendo aqui?